Bom, para você que chegou agora, teve uma briga muito feia, uma briga enorme entre Cesar Black e Lucas durante a atividade de hoje. O grupo do Lucas, que tinha Lucas, Márcia Fu, Nádia, WL, Tomzão, André e Jaqueline, disputou uma atividade contra um grupo 2, que tinha basicamente os integrantes do Paiol, Cesar Black, Shai, Radamés e seus amigos. Kali, suas amigas, Kali, Alice, etc. Inclusive a Kali atualmente namorada do Cesar Black. O grupo 1, grupo do Lucas, da Jaqueline, Márcia Fu, André, Tomzão, WL, ganhou a atividade. E a Márcia Fu sugeriu que eles cantassem uma música, numa provocação, mas de brincadeira. Bomba para ganhar isso aqui é bomba. O Cesar Black não gostou, começou a chamá-los de hipócritas, porque quando ele, Cesar Black, dizia o fumo vai entrar, eles diziam que Cesar Black era soberbo. Então o Cesar Black não gostou, começou a falar que eles estavam sendo hipócritas. O Lucas, que até então estava quieto, não gostou do Cesar Black chamando eles de hipócritas. foi para cima do Black, disse que hipócrita era ele, Cesar Black. E aí começou uma confusão gigantesca com gritaria e quase agressão. porque o Black e o Lucas começaram a discutir, a produção tirou as imagens, nós não conseguimos ver as imagens, porque a produção tirou imediatamente. E assim que as imagens voltaram, o Lucas estava chorando muito no quarto, a Jaqueline estava completamente revoltada com o Cesar Black e eles, Lucas, Jaqueline, Marcia Fu e André estavam no quarto, enquanto que Cesar Black, Shai, Alicia e Kali estavam na varanda. Ainda com as imagens do Play Plus cortadas, deu para ouvir a produção mandando, atenção, Lucas, vá para o quarto imediatamente, atenção, Black, vá para a sala imediatamente. O que levantou suspeitas de que poderia ter uma expulsão no programa. Só que as câmeras voltaram, ninguém foi expulso até o momento, o Lucas estava completamente revoltado, a Jaqueline também e o Cesar Black falou sobre o ocorrido. Cesar Black, com seus amigos, disse que o Lucas cuspiu na cara dele e tentou dar um tapa no Black, porque o Black questionou o casal Jaquelu, disse, parece, que o Lucas levou, inclusive, a foto da Jojo para o programa, o que fez o Lucas tirar, o que ele parece que conseguiu tirar o Lucas do sério. Cesar Black, então, disse, segundo ele, que o Lucas cuspiu na cara dele e tentou agredi-lo. Tentou agredi-lo, perdão. Tentou agredir o Cesar Black. A Jaqueline, por sua vez, dizia no quarto que o Black provocou, falou várias coisas para eles de forma proposital, que ele, Cesar Black, era um hipócrita. E disse que o Cesar Black era um boy lixo, querendo falar do casal dela com o Lucas, disse que acredita que ele, Cesar Black, só ficou com a Kali porque está com medo da roça. A Jaqueline era muito acudida pelo André, pela Márcia Fu, Radamés estava até ali naquele momento ouvindo a história dela, mas o Radamés foi ouvir a história dos dois, tanto da Jaque quanto do Black. No meio da confusão, quando os ânimos já estavam se acalmando, a Nádia, que está nesse momento detonando a Jaque e o Lucas para a Kali, a Nádia se meteu na confusão, entrou no quarto, começou a gritar com a Jaqueline, que estava nitidamente passando mal, dizendo que eles estavam lá querendo fazer VT, que eles estavam lá sendo agressivos, que ela não vai concordar com isso, porque não concordou com isso na fazenda dela, Nádia. E a Nádia, que não tinha nada a ver com a história, inclusive estava no grupo que venceu, que foi chamado de hipócritas, mas não participou da comemoração, Nádia começou a detonar a Jaqueline. A Márcia Fu, que já está por aqui com a Nádia, falou, menina chata, sai daqui, não está vendo que ela está passando mal? Quer se meter em tudo? Menina chata, insuportável essa Nádia. E a Nádia saiu. Nesse momento atual, Lucas chorando muito sozinho, o André Quins até ficava do lado dele, mas ele pediu, agradeceu o apoio do André, mas ele, Lucas, pediu para que o André deixasse ele sozinho, o Lucas está chorando muito na área dos animais. Jaqueline sendo acudida dentro do quarto pelo André e também pela Márcia Fu, até agora há pouco, que ficou do lado deles, e Márcia Fu insistiu por isso, que temos que mandar o Black para a Roça. A Jaque bateu o martelo hoje, disse que ia mandar o Black para a Roça. Depois da confusão, agora, mais ainda, a Jaque vai querer mandar o Black para a Roça, e o próprio Black está se gabando, dizendo, falei na cara da Jaque, me manda para a Roça, pode me mandar, que eu não tenho medo. E aí, provavelmente o Black vai para a Roça pelo voto da Jaque. Depois dessa confusão toda, eu te pergunto, você é Fica Black ou você é Fora Black? Fica Black ou Fora Black? Diz aqui para mim nos comentários. Bom, família, mas engana-se quem acha que acabou por aí. Na área dos animais, o Lucas chorou muito enquanto recebeu o apoio da Jaqueline. Afirmou que o Black o fez ficar desestabilizado para agredi-lo. O Lucas chegou até mesmo a cogitar bater o sino da fazenda. A Jaque não vai fazer isso, não vai sair por isso não, Lucas. Lucas, já deu, cheguei no meu limite com essas pessoas. A Kali, por sua vez, desabafou com a Nádia na sala, chorando muito. Diz que foi amiga do Lucas, que ele é um personagem 100% que não aceita esse tipo de coisa para prejudicar as pessoas que ela, Kali, gosta. Falando do Cesar Black, Kali também disse que é uma pessoa muito espiritualizada, vamos dizer assim. Diz que Deus mostra sempre para ela quem presta e quem não presta. No caso, ela dizendo que Black presta, né? E você, concorda com a Kali? Diz aqui para mim nos comentários. O assunto, aliás, claro, que ficou nas rodinhas de todas as conversas da fazenda. Radamés, Black e Kali falaram sobre isso. Radamés chegou a dizer, eu jurava que cuspe e dava expulsão. Black, acho que não. Radamés, eu tinha quase certeza. Vale lembrar que o Black alega ter tomado um tapa de raspão do Lucas. A Kali, que consolou o Black, preparou um almocinho para ele, deu todo o apoio e suporte para agora seu namorado, também estava junto, quando o Black, conversando com a Alicia, disse o seguinte. A Alicia disse que o Lucas não vai conseguir mudar a história da treta. Acho que aqui ele não se cria. E a Alicia falou, se ele quiser mudar essa história, ele não vai conseguir. Graças a Deus, está tudo gravado. Todo mundo viu aqui, claramente, ele não se cria. O Black, particularmente, eu estou muito em paz. E você que nos assiste, diz aqui para mim nos comentários. Você fica do lado de quem nessa treta? Do lado do Black? Do lado do Lucas? Ou do lado da treta? Quem é que tem razão? Diz aqui para mim nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Tchau.